Muito bom dia, hoje trago-vos uma nova moeda dos Estados Unidos à América da Tata de 1964. Uma moeda em prata, de United States of America, half dollar. Uma moeda muito bonita, em muito bom estado. E, será que você tem esta moeda na sua coleção? Não tem indicação de letra onde foi quinhada, não senhor? Uma moeda muito bonita. Uma moeda riberti, de 1964, de United States of America, half dollar. Portanto, uma moeda americana, esta em prata. Fique bem, faça os seus comentários. Não se esqueça de subscrever a minha página, em Moedas com Valor, de Santos Costa Pedro. É assim, procure no Youtube o canal de Moedas com Valor, de Santos Costa Pedro. Subscreva e receba todos os dias, uma ou mais novidades. Até sempre, caro amigo.